A União Europeia, pela primeira vez na história da humanidade, resultava da união de um conjunto de nações que, por sua livre vontade e sem nenhum constrangimento que as motivasse, decide unir-se para criar um espaço de países a caminhar para um espaço de cidadãos, colocando como condição que se trata de democracias e em que a aproximação económica pudesse fazer avançar para um Estado social. O que se avançou de lá até aqui é absolutamente incomensurável, mas também é verdade que ainda falta muito, sobretudo no que toca ao Estado social, haverá muitas correções a fazer para que cheguemos a um dia em que se possa dizer que um cidadão em Portugal tem os mesmos direitos que tem um cidadão na Dinamarca ou na Suécia, por hipótese, ou na Alemanha, nenhum no que for. Em todo caso, em todo caso, imaginar hoje o que seria a nossa vida sem que tivéssemos entrado na Europa, eu acho que é um exercício que nos levaria seguramente a um resultado que nenhum de nós gostaria. Falar na União Europeia, numa cidade como Guimarães, que em 2012 se tornou a capital europeia da cultura, é exatamente tocar nesse lado. A coisa não é só política, não é só económica, não é só social. Tem essa componente cultural sem a qual a União ficaria incompleta. A coisa é a coisa que nós temos, que se animou uma Georgianza na América. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente tem um alentário. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL